Música Olá, bom dia pra você, são 9 horas e 58 minutos e o boletim em tempo desta terça-feira começa agora. Um homem foi executado com pelo menos 10 tiros no São Lázaro, zona sul de Manaus. Para a polícia, o crime está relacionado a disputa pelo tráfico de drogas na região. No local, muitos curiosos. A vítima, identificada como Najib Lasmar Vasconcelos, de 42 anos, foi executada em frente à Igreja Católica, no bairro de São Lázaro. Uma testemunha afirma que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que recebia ameaças. Segundo informações de uma parente da vítima que não quis ser identificada, Najib recebeu um telefonema. Veio aqui, pra frente da igreja de São Lázaro. Conversava com dois amigos, quando por volta das 7 da noite desta segunda-feira, outros dois homens vieram por trás e efetuaram os disparos. Os dois homens armados fugiram em um táxi. Segundo a perícia, pelo menos 10 tiros foram disparados contra a vítima. Foram pelo menos 10 disparos. Nós vamos efetuar a limpeza do cadáver e terminar a contagem no IML. Mas foram pelo menos 10 disparos. Dois na cabeça, três nas costas e o restante distribuído pela parte posterior das coxas, das pernas e nádegas. Parentes estavam indignados. E entre os familiares da vítima, um policial militar que acompanhou a ocorrência. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Najib deixou dois filhos, um de 8 e outro de 12 anos de idade. E mais três mortes foram registradas na noite desta segunda-feira. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Pois é, dois homens morreram e um ficou ferido por um bando aqui no centro de Manaus. A primeira morte aconteceu na rua Lobo da Almada e em seguida os mesmos suspeitos seguiram para a rua Tamandaré, onde dispararam contra dois irmãos. O mais novo morreu e o de 49 anos ficou ferido ao ser atingido no ombro. De acordo com testemunhas, uma quadrilha em um veículo preto de placa não identificada estacionou na rua Lobo da Almada. Uma dupla desceu e abordou um homem que não teve a identidade divulgada. Em frente a esta boate, foram efetuados cerca de seis disparos. Depois de atingir a vítima, a dupla entrou em um carro e fugiu. O homem foi levado para o pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Logo em seguida, o bando seguiu para a rua Tamandaré, onde abordaram dois irmãos. Os comerciantes Sandro Olímpio Menezes, de 38 anos e Fábio Olímpio, de 49 anos, que estavam sentados na calçada próximos a um bar. Segundo testemunhas, os irmãos conversavam na rua. Quando foram abordados pelos homens, Sandro correu para o bar e veio a falecer. Fábio foi encaminhado para o pronto-socorro 28 de agosto. Sandro Olímpio morreu no local. De acordo com informações repassadas pela perícia, o homem foi atingido com seis tiros. Os corpos de Sandro e do homem não identificado foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Não há informações sobre o estado de saúde de Fábio. Já na Zona Oeste, no Santo Antônio, o entregador de pizza foi morto a tiros. De acordo com testemunhas, ele teria marcado um encontro com uma pessoa desconhecida por volta das nove da noite. Quando chegou próximo à ponte do local marcado, ele foi abordado por dois homens e que pediram os pertences da vítima e foi atingido por oito tiros e chegou a morrer no local. Os casos devem ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você no estúdio. O complexo penitenciário Anísio Jobinho, com página BR-174, passou por mais uma revista na manhã de hoje. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, CEAP, o objetivo da ação é encontrar materiais ilícitos, como celulares, armas e drogas. Um balanço com o resultado das apreensões deve ser divulgado no final da inspeção. Moradores do Conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus, fizeram uma manifestação nessa segunda-feira. A intenção foi chamar a atenção do poder público para problemas como falta de infraestrutura e segurança. Com cartazes, os moradores do Conjunto Viver Melhor pediam segurança, acesso à saúde, educação e infraestrutura no local. Um dos maiores problemas, segundo eles, é a falta de sinalização. Motoristas trafegam em alta velocidade, o que tem ocasionado muitos acidentes. É carro em alta velocidade, ônibus em alta velocidade. A gente tem que estar se desviando dos carros, porque qualquer coisa a gente pega na calçada mesmo. A falta de segurança também foi um assunto em destaque durante a manifestação. No último fim de semana, três pessoas foram brutalmente assassinadas no local. E os moradores afirmam que os assaltos no Viver Melhor ocorrem diariamente. Assalto é todo dia, tráfico, tudo tem aqui dentro. E não temos somente a polícia, a segurança, que é para amenizar isso aí. Indignados, os moradores pediam para não serem esquecidos pelo poder público. Aqui, a gente só entra na nossa casa quando o bandido manda, quando quer. A gente não entra conforme nós, entramos aqui não. A pessoa chega do trabalho, também é meia-noite. Os bandidos só ficam aqui, só observando a gente, quem entra e quem sai da nossa própria casa. Na zona rural de Presidente Figueiredo, no interior do estado, as constantes quedas de energia prejudicam a população. Mais de duas mil famílias da comunidade do Rumo Certo, na zona rural de Presidente Figueiredo, sofrem todos os dias com a falta de energia. Heriberto tem um salão de beleza e diz que já se acostumou com o problema. Me prejudica muito porque eu sobrevivo desse trabalho. Então, a constante falta de energia me prejudica nesse período, nesse modo. A vela ajuda a iluminar na hora de cortar e cozinhar os alimentos. Fátima conta que já teve prejuízos. É porque, além da luz, falta também água. É, não tem como abastecer e a gente tem que trabalhar sem energia, sem água. Não tem como a gente trabalhar, porque é disso que a gente sobrevive, é do restaurante. Na escola, quando a luz vai embora, o gerador é ligado, mas não suporta muito tempo. Por isso, as aulas são interrompidas. Os ar-condicionados, eles não funcionam com o gerador e a gente tem que dispensar os alunos um pouco mais cedo. Nós já chegamos a perder alimentos aqui pela demora da volta da energia. Nós já ficamos aqui três dias, dois dias sem energia. E isso acarreta num aprendizado menor, porque quando falta energia, a gente precisa liberar os alunos mais cedo. De acordo com o gerente local da Eletrobras Amazonas Energia, o grande problema da falta de energia na área rural é devido às constantes chuvas que vêm caindo na região nos últimos dias, fazendo com que árvores caiam em cima das fiações. Na M240 Estrada de Balbina, o problema não é diferente. Este empresário fala do prejuízo com o vai e vem de energia. E olha que o empreendimento fica a menos de 100 metros da subestação da concessionária responsável pelo serviço. No momento que a energia demora para ser restabelecida, o hóspede realmente fica impaciente e acaba pedindo para cancelar a reserva. A venda de peixe durante a Semana Santa deve aumentar até 70%. Pelo menos é o que esperam os feirantes. Seu Watson chegou cedo na feira da Panaí. Desembolsou 60 reais na compra de 3 quilos de pirarucu. Semana Santa, que o negócio está russo, né? A família vai comer um peixinho. Peixinho gostoso aí, pirarucu, baratinho. E a dona Dália? Para mim comer hoje. Na Semana Santa vai comer o quê? Eu volto de novo a comprar o pirarucu. Semana Santa é assim. Quase todo mundo querendo comer um peixe. E se for bom e barato, melhor ainda. Na Panaí, o preço da cambada de jaraqui com 15 peixes custa 20 reais. Na Manaus Moderna, o peixe também está em conta. A cambada do Pacu, com 10 unidades, é vendida por 20. Mas quem preferir um tambaqui de rio, também tem. 30 reais, até 130 reais. Especialidade da casa. Pirarucu também já tem com fartura. Na Semana Santa, tem o peixe preferido para fazer o pirarucu de casaque. E olha que a Semana Santa só começou. A movimentação nas feiras de Manaus deve ficar mais intensa a partir de quarta-feira. É quando os feirantes mais otimistas esperam um crescimento de até 70% na venda do pescado. Esse mês, antes de ter acompanhado, a venda foi muito boa, né? E a tendência é ser boa esse final de semana. Mas os administradores das feiras estão mais cautelosos. Eu creio que vai ter muito peixe, uns 15% a 20% na venda do pescado. Se a venda aumenta, a quantidade de peixe também. Só a Secretaria de Produção Rural vai ofertar meia tonelada de pescado nas feiras da capital a partir desta quarta. A Federação de Pesca do Amazonas também afirmou que a quantidade de peixe vai dobrar. A Matrechã com certeza aumentou a produção em mais de 70% a produção da Matrechã. Produção do parco também, que a gente estava com a expectativa que ia aumentar, aumentou em mais de 30%. Os pescadores afirmaram que o peixe não vai subir de preço. O que aumentou um pouquinho neste início de ano foi o preço da farinha. Dessa farinha d'água é de 250, o quilo sai 5 reais. Dessa que é da Arani, a saca de 71 quilo sai 390 reais. Aí o quilo sai a 7 para a revenda a 6. E o resultado de peixe e farinha nesta Semana Santa é esse prato que dá água na boca. Muito obrigada a você que está acompanhando aqui o Boletim em Tempo. Nós estamos em segundo lugar de audiência. Obrigada pela audiência. O número de venezuelanos acampados na rodoviária da capital tem aumentado. Agora eles montaram barracas embaixo do viaduto. A maioria é indígena. Embaixo do viaduto, em uma das áreas mais movimentadas da capital, um acampamento de venezuelanos. Eles são muitos. Antes ficavam nessa área, em frente à rodoviária. Mas como todos os dias chegam novos imigrantes, a moradia improvisada cresceu. Este indígena diz que hoje chegou mais gente. Chegou quatro. Quatro pessoas. Todos eles são indígenas. A maioria da etnia, o Aral. E dizem que vieram para o Brasil na tentativa de fugir da crise na Venezuela. Hoje eu estou comendo também. Quando foi o dia primeiro, chegaram mais cinco famílias e a doação direta. A agente de limpeza da prefeitura, responsável por limpar essa área, diz que tem tido muito trabalho. Dá para ver pela quantidade de lixo que ela retira todos os dias. Chegou oito horas. Todo dia só as cinco. É muita sujeira? Muita sujeira. Hoje, quando chegamos, perto do almoço, alguns preparavam um frango e uma mulher, à beira do fogo, fazia o arroz. Em volta, muitas crianças, pelo menos 20. Como este menino que tenta nos apresentar algumas músicas da Venezuela. Eles falam a língua nativa. Poucos conseguem conversar em espanhol. Aqui eles montaram barracas, comem e dormem. Boa parte dessas coisas aqui eles conseguiram por meio de doação. Inclusive as barracas, onde as crianças têm dormido. Tem de tudo. Roupa, comida. As pessoas passam por aqui, veem a situação e acabam se sensibilizando. Essa mulher diz que por isso não quer ir embora. Ela trouxe o filho e aguarda o restante da família. Quantos meses? Três meses. Um grupo de funcionários da Secretaria de Saúde esteve hoje embaixo do viaduto para conversar com alguns venezuelanos já cadastrados pela prefeitura. Mas eles não os encontraram. Alguns já retornaram, mas estão com previsão de retorno para Manaus novamente, já trazendo material para o artesanato. Esta mulher diz que veio para cá em busca de comida e que não pretende voltar para a Venezuela. Ela lava roupas e as coloca para secar em varais que chamam a atenção de quem passa e mudaram o cenário por aqui. Ela usa uma encanação de água da rodoviária. E assim passa boa parte da manhã. Essa é uma das poucas mulheres que a gente consegue ver aqui, porque parece que é uma cultura deles as mulheres saírem para trabalhar e os homens ficarem em casa. E aí ela está lavando a roupa ali e a gente consegue ver que esse gradil aqui da rodoviária se transformou num varal para eles. Enquanto ela lava, os homens dizem tomar conta do acampamento. Por isso, vemos muitas com crianças nas esquinas da capital pedindo esmolas, o que é crime no país. Usar menores em mendicância é proibido por lei. E algumas delas aguardam análise do pedido de refúgio para continuar no Brasil. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.